Internet boa é MG Telecom. 100% fibra ótica, Wi-Fi, instalação grátis, sem contrato de fidelidade. Conecte-se ao que importa. Assine já. MG Telecom. Em frente à rodoviária de Brasília de Minas. Nesta sexta-feira, 20 de maio, aconteceu aqui na Câmara Municipal de Brasília de Minas uma audiência pública para discutir sobre o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, que prevê o orçamento para o exercício de 2023 no município. Estou com o presidente da Câmara, vereador Elias Raposo, que vai falar para a gente sobre essa audiência. Audiência pública importante, né, vereador? Que a população deve participar mais ainda porque trata dos recursos para o exercício 2023, esses recursos que vão ser investidos no ano que vem no município, né? Realmente, boa tarde a todos. A discussão, através da audiência pública, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, é de grande importância para a população, de interesse tanto do legislativo quanto do executivo e, principalmente, da população. Nós lamentamos mais uma vez a mínima participação da população, sabedores de que é de grande importância e que define o futuro de Brasília de Minas, a qualidade de vida dos cidadãos e vai também de encontro a fiscalização dos gastos públicos e o emprego na realização de obras e serviços que trazem realmente benefícios de engrandecimento do nosso município e a melhoria de vida do cidadão brasil-minense. É um projeto de lei que vem do Poder Executivo aqui para a casa, mas de acordo com a visão de cada parlamentar, é um projeto que ele não chega completo ainda. Emendas parlamentares poderão surgir aqui nessa casa para complementar algumas situações que os senhores vereadores entendem que são importantes para o município? Sim, é um projeto que vem de ordem do Poder Executivo e que está em plena discussão através dessa casa legislativa, de alcance de todos os vereadores, para observação e mudanças necessárias através das emendas. O que percebemos nitidamente é que deve haver algumas alterações e nós empenharemos de forma incisiva para a complementação dessas leis de diretrizes orçamentárias para que supra a necessidade e a ansiedade da população como um todo. Vou falar com o assessor contábil da Câmara Municipal, Maílson Queiroz. Maílson, o valor previsto para 2023, como você falou ali, é de cerca de 148 milhões de reais. Mas você sempre alerta que é uma previsão. Fala para a gente sobre essa LDO. Justamente. Essa é uma previsão feita com base nos últimos três exercícios e aplica-se os índices do cenário econômico, inflação, taxa de juros, o PIB. E é uma previsão. Pode ser que ela seja alcançada, pode ser que não seja e pode ser também que ela seja superada. A gente tem visto sempre aqui na audiência pública da LDO um aumento nessa previsão de faturamento. Significa que o município tem conseguido, nos anos anteriores, faturar o que é previsto? Sim. Nos últimos anos, eu posso falar com propriedade do ano anterior, porque vem no anexo da LDO, que a arrecadação ficou bem próxima do previsto. A previsão, se não me engano, era 139 milhões e arrecadou 132, se não me engano. Isso é prova que as previsões estão sendo realistas e que a arrecadação tem observado o comportamento previsto. Qual a importância da participação dos vereadores, da sociedade, nesse processo de formação do projeto de lei? Porque ele é um projeto que não vem ainda acabado aqui para a Câmara. Vai depender muito das discussões que ocorrem. Justamente. Esse é um projeto de suma importância, principalmente na questão dos servidores. Porque nele tem previsões de reajuste de salário, tem previsões de alteração na legislação tributária, incentivos fiscais, benefícios assistenciais. Então, tudo que o município desenvolve, se não tiver a previsão nessa lei de diretrizes orçamentárias, que serve como base para elaborar o orçamento do próximo ano, o município não pode executar. E a importância da população em participar, é porque se a população detectar algo que seja de sua vontade e não esteja previsto, ela pode reivindicar e os vereadores podem fazer a inclusão através de uma emenda. Justamente o que aconteceu aqui, a questão do esporte. Não estava previsto transferência para a entidade do esporte. Aí o cidadão participou e já acendeu a questão para algum vereador entrar com uma emenda para adicionar na LDL. A população participa pouco dessas audiências públicas, mas tem cidadãos que vêm participar e ficam atentos a todas as situações que acabam levantando questões importantes para toda a sociedade. É o caso do Daniel Afonso, assistente social, que está presente aqui, acompanhou a audiência pública e já levantou algumas questões aí que vão ser importantes para a sociedade no futuro. Não é isso, Daniel? Isso mesmo, Fernando. Eu acredito muito na democracia participativa. O cidadão tem o direito e o dever de participar do processo político. Não é somente os políticos, o legislativo, o executivo, que tem que participar de peças orçamentárias, lidar com o orçamento, com políticas públicas. O cidadão também tem esse direito. Eu já fiz algumas observações, inclusive hoje, sobre a questão da construção do CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social. Também uma observação que não estava locada na lei de diretrizes orçamentárias, a questão da Bolsa Atleta, que foi uma lei aprovada pelo legislativo e sancionada pelo prefeito municipal. E também a questão do tratamento fora de domicílio, que é o TFD, de aumento de recursos para as pessoas que fazem tratamento em outros municípios. Foi importante essa observação sua com relação à lei dos atletas de alto rendimento, porque é uma lei municipal, ela já tem que ser cumprida, mas não havia a previsão do recurso para o ano de 2023, né, Daniel? Exatamente, Fernando. As leis, para que tenha sua legalidade e efetividade, tem que ter dotação orçamentária, tem que ter os recursos garantidos, né? Então, é de suma importância esse debate hoje, na audiência da Câmara, porque garante essa política pública para os atletas de alto rendimento, inclusive atletas também com deficiência. Eu vou falar com Maria Geralda Ribeiro Lima, presidente do SintServe, que é o sindicato dos servidores públicos municipais, aqui de Brasília e de Minas. Esteve atenta a todas as questões relacionadas à lei de diretrizes orçamentárias, LDO 2023. A explanação da lei na Câmara Municipal, nesta tarde, sexta-feira, te agradou com relação ao atendimento aos servidores públicos, ou tem situações que ainda precisam ser discutidas, Maria Geralda? A princípio, tirou minhas dúvidas, né, e como, quando vier mesmo a alô, né, aí a gente vai conferir se está realmente contemplando, se caso houver alguns benefícios para os funcionários, se lá a previsão está contemplando os servidores. Eu fiquei muito, estava atenta, sim, preocupada com os reajustes de salários, por causa dos pisos nacionais de salários que foram aprovados esse ano, e ainda não estão sendo cumpridos, e eu gostaria de estar olhando se isso vai estar previsto, né, nessa dotação orçamentária para o próximo ano, para evitar que deixem de cumprir esses pisos nacionais de salários, essas recomposições salariais dos servidores, baseado no que não está previsto no orçamento, né, e já aconteceu isso outras vezes, e é por isso que a gente está aqui e está atento a isso.